Então, damos a palavra agora à professora Adriana. Olha, eu me inspirei aqui um pouco nessa ideia da roda de conversa, o que foi um grande problema, porque eu pensei em trazer para vocês algumas considerações e tentei começar uma conversa hoje, agora, depois que a gente assistiu o filme e ouviu um pouco o debate, a fala da Renata, eu fui para o hotel, mudei muitas coisas que eu tinha escrito, coloquei outras. Então, vamos ver se dá certo. Mas um pouco nesse espírito, nessa provocação de ser uma conversa. Eu percebi no programa que eu seria a primeira a falar e, portanto, trazer questões como se fora uma roda de conversa. Isso me lembrou uma música que fazia muito tempo que eu não lembrava dela. Cheguei a cantar Olá, ela no banheiro, essa semana. uma música que fala como se for a brincadeira de roda, memória, cantada pela Elis Regina, uma música do Luiz Gonzaga. E que também tem na sua letra uma frase. Vai como a criança que não teme o tempo. E eu pensei, quando eu começo uma conversa, muitas vezes eu começo perguntando, e aí, como vai? E a partir do que a pessoa fala, se não é que não vai ser ela que vai falar, e aí, como vai para mim? A gente vai introduzindo assuntos. Agora, um assunto já foi introduzido pelos organizadores desse evento. O aí já foi provocado por esses organizadores. O IAIC que eles provocaram a mim é sobre a construção social da subjetividade, que produziu em mim o desafio de rachar a ideia de subjetividade como forma fixa, rachar a ideia de corpo como forma fixa, e romper, que eu acho mais desafiador, a ideia de pensamento como algo que nos serviria apenas para compreender. Estamos acostumados a falar do pensamento, um pensamento sobre algo. Esse pensamento sobre, ele está reduzido. Pensar uma ação no mundo não pode ser reduzida a um sobre alguma coisa. Ela tem que produzir alguma coisa. O título, Roda de Conversa, Falar, Pensar, Aprender, Imaginar, Evoluir, A Construção Social da Subjetividade, escolheu verbos no infinitivo. Falar, Pensar. E tem a subjetividade como construção social, como premissa. Então, pensei, na fala, no pensamento, na aprendizagem, na imaginação e na evolução, algo se dá. Ou talvez, aquilo que se dá, esse algo, é fala, é pensamento, é aprendizagem, é imaginação. O verbo no infinitivo escolhido nos dá essa vertigem, permite um pouco essa vertigem. Uma coisa que vai para além e aquém e para várias direções. Não tem um formato dado a priori. Numa infância, que é histórica, nos interessa buscar intensidades diversas, funcionamentos diversos, e acho que tanto esse filme, Território do Brincar, como Tarja Branca, como tantos outros produtos, produções que temos realizados, buscam formas diversas, de maneira a termos o presente sempre como algo que se tornou um possível. Ver o nosso presente como um possível. Um possível que era impossível de prevermos totalmente de antemão. Não é possível prevermos as possibilidades que se produzem, porque as possibilidades não estão completamente dadas de antemão. Vão depender do quê? Vão depender das experiências e dos encontros. Quer dizer, os corpos podem coisas que são constituídas pelas experiências. E, portanto, retomar historicamente essas experiências nos explica o movimento da vida. Dessa maneira, isso nos permite, talvez uma palavra que eu quisesse ressaltar aqui, disputar. Pois talvez seja disso que se trata. Disputamos a construção da infância. As crianças tão capazes, no filme, para agir pequenas, com fogo, facão e animais, essas crianças problematizam a produção de uma infância infantilizada e de um adulto infantilizado. É, em certo ordenamento político da sociedade, que surge algo que denominamos infância. E se o saber acerca da criança é uma construção, podemos construí-lo também. É disputa. Disputa para desnaturalizar. E desnaturalizar aquilo que construímos implica nos percebermos mais ativamente como construtores, como fazendo parte da rede conectiva em que a subjetividade, isto é, as formas de viver, de sentir, de pensar e de agir, se formalizam. Nesse sentido, como nos aponta Deleuze e Guattari, no livro Mil Platôs, capítulo Rizoma, a vida é uma construção rizomática. Rizoma, rede conectiva. O capitalismo tem bem se servido disso. Com seus pedaços de fixidez, quando as relações de poder impedem novas conexões, quando as coisas estão, ao invés de rizomáticas, mais arborescentes. E nessa rede, nessa rede que constrói a vida, há elementos híbridos, humanos e não humanos. É interessante quando Renata Meirelles, ao debater o filme, retoma a ideia da possibilidade de um instrumento, a faca, que entra na matéria. Entra na matéria, numa matéria não-humana. No rizoma, na vida, não há entrada ou saída. Sempre se entra pelo meio. Sempre pelo meio. E nesse rizoma, uma outra ideia que o constitui. é o devir. O devir. Devir. Devir que está no plano da virtualidade. O que é o devir? O devir é real, mas ele não é atual. Ele é uma potência. É virtualidade. Que garante tendência inventiva. Devir criança. É uma potência que ultrapassa a identidade ou a naturalidade da infância. Nos lança para um presente que é imediato. Para o devir criança, não há o verbo no pretérito imperfeito. Crianças não falam. Eu poderia ter ido brincar daquele jeito, mas eu não brinquei. Crianças brincam. Devir criança brinca. Porque temos crianças que ensinamos já o pretérito imperfeito desde o nascimento. Há um presente cheio de virtualidade. Um presente grávido. O devir é sempre minoritário. Por que sempre minoritário? Porque é o que escapa as formas hegemônicas. Senão, não seria devir. Deleuze uma vez disse que naqueles tempos, anos 90, preferia não sair de casa para não espantar os devires. Portanto, o sujeito como efeito da relação, como processualidade, eternamente em processo, no jogo das relações de força. Isso exige que acessemos algo que é além do humano, em que o humano se produz. A ideia de devir ajuda, porque nos faz um corpo mais fluido, mais poroso, mais atravessante, mais errante, e que tem um funcionamento que podemos chamar de um funcionamento esquiso, não neurótico, que corta, faz fluxo, se liga, desliga. Nossos grandes professores sobre esse funcionamento são as crianças. Não há um objetivo maior, uma necessidade maior que esteja desvinculada do presente. não que nada mais importe às crianças, não que não haja uma sensibilidade para o futuro, mas é que há a certeza de que o futuro está no presente. Por que estudar? Não é para o futuro. Estudar, aprender, evoluir, falar, são ações no mundo que criam sentido conforme essas ações vão se conectando com outras. E o sentido para muitas crianças hoje de estudar está atrelado a obedecer. E nos discursos de alguns adultos, às vezes dizemos para as crianças que elas devem estudar para algo se dar no futuro. Crianças e adultos são construídos conjuntamente. E, portanto, o adulto que diz precisamos deixar as crianças brincarem mais, esse adulto, nós, se criou numa forma que diz isso. E, portanto, essa fala deve dizer de nós, de nossa vida também. Não é apenas que também precisemos brincar, claro, precisamos também, mas sim que nos tornamos adultos em um mundo em que as crianças vão sendo capturadas e dizer, brinquem, errem, façam, escapem, percam, arrisquem. Diz de um mundo onde se diz isso, pois esses verbos, errar, perder, arriscar, se tornaram ações mal vistas. Precisamos de resistência para que elas possam se dar. vendo o filme, eu me lembrei que eu tenho três filhos e, quando os dois mais velhos tinham entre seis e sete anos, eu resolvi tomar uma atitude meio radical, mas porque era grave a situação, não recomendo. Mas estava proibido, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, televisão, computador, iPad, iPod, iPod, iPad, enfim, tudo esses negócios. Mas porque eu tinha perdido já. Outras crianças, é possível outras negociações. Mas por que eu estou falando isso? Porque a primeira brincadeira que eles foram fazer depois de 72 horas de tédio, segundo o mais velho, foi brincar com fogo. Foi fogo. E daí eu pensei. Eu tenho uma tese de 200 palavras, folhas para ler, páginas para ler, e ele está brincando com fogo. Vou precisar parar de ler a tese um pouco. Enfim, resistência. Resistência. Pensei a partir disso algumas questões atreladas à construção social da subjetividade. Uma delas. Nossas fantasias, nossos sonhos, são construções sociais. Sempre estão atravessadas por elementos múltiplos. O delírio nunca é individual. O que será que uma aluna da USP, no escuro, percebendo um homem andando atrás dela, fantasia que poderá ser estuprada? Outro dia, alguém falou que ela deveria analisar o que essa fantasia teria da história dela. E eu digo, nem precisa, pois essa fantasia dela diz de todas nós que temos vivido esse tipo de situação na universidade. Fantasia e sonhos como construções sociais. Isso exige maior intensidade nossa na luta contra as práticas e os conceitos em que falamos dos sujeitos com contornos, definidos, sem colocar na definição que damos ao sujeito de que é nosso olhar e nossa fala que o constrói. A fala é ato e a escrita é ato. Me lembro de uma situação de uma criança que estava duas semanas sem ir na creche porque o irmão nasceu. Ela chega na creche, estão todas as crianças comemorando sua vinda e começam a perguntar do irmãozinho que nasceu e algumas crianças com pena dela, porque todo mundo sabe que é de dar pena um irmão que nasce para uma mais velha. Com pena dela. E a professora, então, ao invés de dizer algo do tipo vem cá, puxa a vida, difícil, né? Disse, gente, faz duas semanas que ela não vem. Tem muita coisa que nós fizemos aqui essas duas semanas e que nós temos para contar para ela. Quem vai começar a mostrar o que nós fizemos? A criança que chegou toda moadinha. Já tinha esquecido um pouco esse assunto. E uma outra professora que perante um aluno que tem seu pai preso, assim como 30% das crianças daquela sala de aula, essa criança não está indo bem na escola. E uma professora diz, você tem que estudar para ser diferente do seu pai. Mas uma outra professora diz, você tem que estudar e levar o seu trabalho para o seu pai na visita. É muito diferente. eu imagino que a provocação que essa mesa faz para a gente é a certeza de que ações como essa, existências como essa criam marcas que criam derivações na vida. se fica claro que somos constituídos nesse agenciamento, teremos então que compor conhecimentos que ressaltem isso. Valorizar a superfície, o contato, a mistura. Ok, sabemos disso. Sabemos que temos histórias com as nossas mães, com as relações, com os pais, com os professores, com a química. Tudo está agenciado. O que interessa é desenvolver esse exercício de, nesse agenciamento, também ser dono da criação de vida. É difícil, pois somos uma geração psicoformada, psicoformatada. Adoramos, eu também adoro, hipóteses sobre os funcionamentos psíquicos, sobre os outros. O problema é quando as hipóteses sobre os outros se tornam nosso objetivo final. Por conta de tantos trabalhos, pesquisadores, professores, nossa escola saiu de um campo de instituição natural. Foram apresentadas rupturas importantes na nossa forma de pensar. As crianças e os adolescentes foram retirados do banco dos réus durante um tempo e ainda colocamos nesse banco professores, psicólogos, médicos, o mundo adulto que toma conta dessas crianças que passam a ser tidas como anormais. Aprofundamos as discussões dessa história que carrega a individualização como processo. Um processo presente no funcionamento de uma sociedade disciplinar. e caminhamos para pensar as sociedades de controle em que a forma de governo, a nossa forma de agir não visa mais o indivíduo, aquela criança, mas visa formas de viver, visa a vida. Estou terminando. Vamos desenvolvendo estratégias em nossos territórios. E para essa palavra que desde a apresentação deste evento na mesa de abertura e no debate do filme esteve tão presente, potencializar, potencializar a existência, estratégias para potencialização. Potencializar é o aumento do grau de potência que se amplia principalmente com a alegria e com os bons encontros, diz Spinoza. Mas essa ampliação se materializa quando ocorre criação, transformação e, portanto, transformação do campo relacional onde a criança se constitui. Nunca é transformação de um outro. A luta por outra escola, outra psicologia, outra universidade está presente na seriedade que temos tido para ocupar e criar espaços nos lugares onde estamos, como agora, essa produção que liga penses e despatologiza. E essa luta tem relação com enfrentamentos cotidianos em que reconhecemos que a subjetividade libertária que buscamos requer luta constante contra agenciamento de força que naturalizam o instituído em nós. Portanto, fogo, faca, dor, solidão, ousadia, risco. Essa fica a pergunta. Como criar um mundo adulto que valoriza esses elementos na vida? Obrigada, Adriana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto